Mudanças nas configurações, mudanças no seu Stories, no sistema de likes que vai melhorar e muito. Também quero falar nesse vídeo aqui sobre GTV, as mudanças de vídeos que o Instagram está aplicando agora para muito melhor. Também quero falar aqui sobre o painel profissional que mudou e bastante, sistemas para você fazer dinheiro e a melhor ainda, entre outras, que o Instagram quer te fazer, quer te pagar em dinheiro, tá? Em dólares para você produzir conteúdos como o Reels, por exemplo. Até o final desse vídeo eu quero te explicar o passo a passo como você consegue fazer realmente dinheiro com o Instagram e o Instagram quer te pagar diretamente na sua conta bancária. Fala pessoal, meu nome é Leandro e esse canal, para quem ainda não conhece, eu desenvolvi para empreendedores digitais ou até mesmo você que é só crescer as suas contas como o Instagram, por exemplo. Eu também ensino aqui nesse canal como você fazer dinheiro. Então caso você ainda não seja inscrito, aproveita e se inscreve aqui e ative o sininho de notificações para você ser um dos primeiros a saber as novidades do mercado norte-americano que posso estar te passando gratuito aqui no canal do YouTube. Então com certeza vale a pena para você ter mais conhecimentos ainda e fazer dinheiro online. Então vamos lá pessoal para o vídeo. O primeiro é mudanças nas configurações. Bem simples de entender. Como eu sempre falo, o Instagram quase todas as semanas está mudando porque a concorrência está pesada para eles através do YouTube e do TikTok. Então tome bastante, preste bastante atenção. Eles sempre estão lançando um sistema novo, uma figurinha nova, um procedimento novo. E sempre aquela história pessoal, quem chega primeiro bebe água limpa. Então apareceu aqui um sistema novo ali, um exemplo, alguma coisa que o Instagram está fazendo. Vai lá, corre e faça. Com certeza ele vai te entregar de uma forma orgânica, estrondosamente. Então com certeza sempre vale a pena. E sempre configure de preferência o seu painel ali de configurações para o sistema empresarial. Eu vou te falar até o final desse vídeo aqui que você pode fazer dinheiro sim, sem precisar para os seus seguidores. Você faça live para receber dinheiro, selos, nada disso. O Instagram quer te pagar para você produzir conteúdo. Como você já sabe, não são só as outras duas que eu acabei de comentar, plataformas que estão pagando para isso, que estão concorrentes aliás do Instagram. Existem outras. Então o Instagram não quer perder espaço. E o porquê que o Instagram está fazendo esse tipo de coisa? Está sendo induzido. Porque até então ele nunca ligou para esse tipo de coisa em pagar dinheiro para as pessoas, para criadores de conteúdo. Por quê? É por causa da taxa de retenção. Quanto mais as pessoas ficam no Instagram, mais a empresa tem valor de mercado e mais eles conseguem ganhar dinheiro na bolsa de ações. Basicamente é isso. Então eles entregar um valor e ajudar os criadores de conteúdo pagando em dólares, que é o caso. Nesse vídeo eu quero te explicar que eu mesmo estou recebendo e muitas pessoas aqui nos Estados Unidos já estão recebendo até mil dólares para produzir reels. Muito fácil, tá? Eu vou te explicar até lá. A próxima novidade é o likes nos stores. Para algumas pessoas até encher um pouco de saco, vamos dizer assim, quando você produzir algum conteúdo nos stores e as pessoas só fazem, colocam aqueles foguinhos ou coraçãozinho. Isso atrapalha, não que enche o saco, mas atrapalha um pouco os criadores de conteúdo que quem, por exemplo, existe muitas pessoas também que querem perguntar sobre o conteúdo. E entre muitas e muitas mensagens, as pessoas, os criadores, né? Ou quem toma a conta daquela conta, os gestores, por exemplo, eles podem ficar perdidos e até mesmo perder uma pergunta importante sobre o produto que aquele influencer, que aquele criador do Instagram está oferecendo para os seus seguidores. Então agora o Instagram identificou esse problema e também agora quer melhorar os sistemas. Agora você pode dar um like no stores e separar o que vai ser pergunta e o que vai ser engajamento no seu stores. Então é bem interessante essa plataforma, essa estratégia que o Instagram está lançando agora para você poder separar ali o joio do trigo, vamos dizer assim. Mas com certeza vale a pena as pessoas continuarem engajando lá, colocando foguinho, colocando um coraçãozinho, que isso também ajuda também os criadores de conteúdo. Porém tem essa modalidade nova caso aquela pessoa, aquele gestor queira dar mais prioridade para as pessoas que estão perguntando sobre o produto dele também. O próximo não terá mais IGTV. É isso mesmo. Para algumas pessoas já está atualizado. Começou algumas semanas aqui nos Estados Unidos. Essa opção aí que não aparece mais IGTV. Normalmente você pode dizer que, tá, mas como é que vai ser os vídeos agora? Até um tempo atrás, um vídeo até um minuto, você conseguiria colocar até no Reels com 60 segundos ou 30. Passando disso, automaticamente o Instagram não deixava mais fazer e teria equipe IGTV. Agora não, pessoal. Agora é uma coisa só. Você vai fazer o upload lá do vídeo e não interessa se é mais de um minuto ou mais ou menos, porque, na verdade, o IGTV começou com essa estratégia para não perder concorrência para o YouTube, na época. Agora as plataformas estão revolucionando, estão melhorando cada vez mais. Então agora não existe mais. Então não se preocupe caso, ah, meu Deus, eu não tenho IGTV. Mas eu conselho, pessoal, é sempre você colocar, de vez em quando, sim, um vídeo mais comprido, tá? Não tenha preguiça, faça isso. Por quê? Por causa da taxa de retenção, tá? Isso é, para o Instagram já é super interessante, para os seus acionistas, imagine para nós, né? Na visão deles. Então a pessoa que entra lá e quanto mais tempo ela fica na sua conta, melhor vai ser para você mesmo, porque o algoritmo vai identificar com o seu conteúdo, que a sua conta é relevante, que as pessoas estão passando mais tempo lá. Então você colocar vários ganchos, como Reels, Fotos, fotos carrocês, tá, no momento, e também vídeos, também vale a pena, porque a pessoa vai ficar mais tempo lá e o algoritmo vai entender isso aí. Painel profissional. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu sempre incentivo as pessoas a ganhar dinheiro com as plataformas, utilizarem, né? E como a maioria das pessoas sabem, as plataformas estão pagando para isso, tá? Está cada vez mais acirrado, porque elas ganham muito dinheiro com isso. Então existem várias formas de você fazer dinheiro com o Instagram, mas agora, com essa guerra, entre esses apps, é o momento de você ganhar dinheiro sem fazer muito esforço, sem precisar vender, e sim somente criar. E através do painel profissional, você consegue sim estar fazendo isso, você vai fazer a configuração. Pessoal, se você tem uma conta pessoal, muito fácil, vai em configurações, e por favor, mude para profissional, comercial, empresarial. é muito simples, você não precisa ter empresa, não precisa ter nada, você só vai fazer a configuração lá. Por que eu falo isso? Porque através do momento que você tiver a conta empresarial, o Instagram vai identificar, olha, ele está levando mais a sério esse conteúdo, essa plataforma, não que vai ter mais engajamento, que vai crescer mais, não, não é disso, mas vai ter mais seriedade. Isso acontece em qualquer sistema de empresas, de identificação mesmo. Quando você leva mais a sério, como você leva, por exemplo, até mesmo no YouTube, como você tem mais seriedade em postar mais periodicamente um conteúdo, mais eles conseguem identificar que você está levando a sério e mais consequentemente eles vão entregar o seu conteúdo. Então sim, você deve levar de uma forma profissional. E não é só isso. Quando você fazer o setup lá, na sua conta, de pessoal para profissional, que você não vai precisar ter SNPJ, como eu falei, nada disso, mais são as chances de você começar a fazer dinheiro. O que acontece? Que o Instagram, ele quer, na próxima dica que eu vou explicar um pouco mais, o Instagram quer te pagar para você criar conteúdos. Então, você deve sim ter já programado já para, quando aparecer aquela modalidade nova do Instagram que quer te pagar para um determinado conteúdo, você já vai estar na conta de empresas ideal, como eu falei, não vai precisar pagar nada, tá? E com certeza vai liberar lá para você. Então, com certeza, faça o setup lá para isso. E a última, que é a mais importante de todas, que é ganhar dinheiro, pessoal, que eu mais gosto. Acredito que você deve gostar, caso você não goste, que isso pode mudar a sua vida, porque o dinheiro não te traz coisas ruins, assim, ele traz valores para entregar para a sua vida, para você melhorar de vida. resumindo, o Instagram quer te pagar agora em dinheiro para você produzir Reels? Isso mesmo, agora o Instagram ele quer te pagar para você produzir através de visualizações, tá? E você pode dizer, ah, Leandro, eu faço meus Reels, mas meus Reels, minhas visualizações não são muito boas. Pessoal, entrega no orgânico o máximo que você puder, tá? Para você crescer na parte, no compartilhado, para as pessoas fazerem o share do seu conteúdo, peça para os seus amigos, a maioria vai dizer não, a maioria não vai fazer nada, mas as poucas pessoas já vão criar aquela cadeia de entrega de conteúdo e com certeza vale a pena. Caso possível, pessoal, faça o tráfego pago também através do Facebook, que eu também ensino nesse canal do YouTube, caso você não seja inscrito, aproveita e se inscreve, que também tem vídeos relacionados a isso, para você também fazer um pagamento, você pode começar, eu não digo um investimento alto, pessoal, a partir de 5, 6 reais, que é no mínimo 1 dólar, que vai dar uns 6 reais, mais ou menos, no momento de agora, diário, que você já consegue já fazer a divulgação do seu conteúdo, tá? E dessa maneira está melhor ainda agora, porque o Instagram aqui está te pagando através das visualizações, não são, no caso de agora, desse bônus, né, que eles entregaram, que é através do painel profissional, que foi na dica anterior que eu falei para vocês, que vocês devem ter, porque pessoal, vocês não, se tivesse a conta pessoal, vocês não vão receber esse tipo de coisa, por isso que eu voltei, estou voltando a falar na outra dica para você deixar a conta empresarial, comercial, tá, que é bem simples de fazer, e quando você tiver, o Instagram, ou ele vai te mandar uma mensagem, tá, o que aconteceu foi o seguinte comigo, eu não recebi a mensagem, mas o meu amigo, tem um amigo meu que me perguntou, Leandro, como é que eu faço para ganhar esse bônus aqui, ele me passou umas dicas, eu falei, cara, eu não cheguei a receber esse bônus ainda, porém, eu vou verificar na minha conta, eu entrando na minha conta em configurações, em empresas, achei bônus, quando achei bônus, estava lá, faça vídeos, determinado visualizações no seu Reels, não é só um único Reels, que é maravilhoso isso, você pode fazer quantos Reels para você atingir a quantidade, e também não é, por exemplo, uma quantidade, faça uma quantidade para ganhar aquele X, não, quanto mais, é uma escala, por exemplo, eu tive 10 visualizações, eu vou ganhar dinheiro daquelas 10 visualizações e vai crescendo, então, isso é fantástico, pessoal, então, não tem pegadinha, não tem nada, e o Instagram, ele paga, sim, tá, então, foi isso que aconteceu recentemente com o bônus, muitas pessoas duvidaram, mas o Instagram pagou e sim, tá, então, essa é uma das primeiras, como eu falei, um detalhe muito importante, começou aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas do Brasil ainda não receberam, no momento não vi nenhum que recebeu, mas eu vou te dar, como você está aqui no canal do Leandro Mentor, vou te dar uma outra estratégia, que é só você aqui, que está assistindo esse vídeo aqui, que é inscrito no canal, que eu espero que você esteja, que eu vou te dar um outro bônus aqui, que ninguém, eu não vi ninguém falar, pessoal, como eu acabei de falar, a conta, para você receber, começou aqui nos Estados Unidos, tá, são contas aqui americanas, o que você vai fazer? Caso, tá, a sua conta já esteja no comercial, lá, como eu já expliquei, provavelmente, muito provavelmente, vai estar no Comum Brasil, tá, a minha conta estava como o Brasil, o que eu fiz? Eu adicionei uma conta a mais, porém, eu coloquei, é, dados americanos, tá, caso você não tenha os dados americanos, como endereço, me manda um direct no Instagram, que eu vou te ajudar também, tá, você não vai ficar sozinho nessa, e eu quero te ajudar sim, a fazer dinheiro online, então você, faz, adiciona uma conta nova, coloca dados americanos, para o Instagram identificar, que a sua conta é americana, dos Estados Unidos, logicamente, vai te pagar esse valor também, entregando através de bônus, e como eu falei, é só o começo, tá, pessoal, sempre vai ter bônus, acredito eu, porque o Instagram, ele não quer perder, para a concorrência deles, então, é, você entendeu, se você não entendeu, deixa o comentário abaixo também, que com certeza, eu e minha equipe, a gente vai estar fazendo o máximo, para estar respondendo, então, há sim, possibilidade de fazer dinheiro, com o Instagram, entre várias formas, e agora está melhor ainda, tá bom? E por hoje é tudo pessoal, mas pera aí, não para por aqui, eu quero te dar um bônus, um bônus não, eu quero te dar um super treinamento, gratuito, para você ter acesso lá, tem estratégias americanas, para você estar aplicando, tá, você não vai pagar nada, como acabei de falar para você, vou deixar o link, na descrição, que com certeza, vai estar valendo a pena, para você estar aplicando, na sua conta, e você começar a crescer, a partir do momento, que você ver, e começar a aplicar, já vai começar a crescer, sua conta do Instagram, e começar a fazer dinheiro, que é mais importante, beleza? Caso você, ainda não seja inscrito, se inscreva, e compartilhe esse vídeo aqui, para me ajudar também, como assim, eu estou te ajudando, valeu, um grande abraço, tchau! 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 Tchau!